de São João do Rio do Peixe. Foi ontem à tarde. O crime aconteceu em uma rua por trás do cemitério lá da cidade, em uma região conhecida pelos moradores como Favelinha. Breno Bento da Silva, de 24 anos, ele foi morto com tiros a queima-roupa na região do rosto. Isso caracteriza uma extrema execução. Então, após os moradores ouvirem os tiros, a polícia militar foi chamada, foi acionada, compareceu, foi lá para o local à noite e escutou o jovem ainda agonizando dentro da residência. Os policiais conseguiram abrir a porta e encontraram o corpo de Breno no chão. Uma equipe do SAMU ainda foi acionada, foram realizados os primeiros socorros e a vítima foi encaminhada até o hospital. Mas, por conta da gravidade dos ferimentos, o Breno não resistiu e acabou morrendo. A polícia agora investiga a motivação e quem teria praticado o crime. Ou seja, a polícia chegou, foi chamada, chegou lá, ouviu ainda o jovem dentro da casa agonizando. Ou seja, ele estava vivo ainda. Tanto é que a polícia conseguiu entrar na casa, conseguiu entrar no imóvel, acionou o SAMU, a ambulância foi para lá, pegou o Breno, levou para o hospital, mas por causa da gravidade e também do tempo que ele tinha sido baleado até ser socorrido. Infelizmente, ele não resistiu e acabou morrendo.